Estão conosco Marcelo Duó e Thiago Leme, Marcelo Duó aqui no Brasil e Thiago Leme lá na França para falar sobre o amistoso de ontem da seleção brasileira, do amistoso marcado para esse fim de semana, da preparação da seleção para a Copa do Mundo do Catar. Eu vou primeiro acionar o Thiago Leme, que o Thiago vai ter que pegar um trem daqui a pouco de volta para Paris. Ele está em La Havre. La Havre ou Le Havre? Le Havre. Le Havre. Le Havre. O Thiago jogou bem o Brasil ontem, hein? Deu gosto de ver aquele primeiro tempo, rapaz. Como é que foi a repercussão por aí? Bom dia. Parecia o Palmeiras em campo, né? Ah, meu Deus. Bom dia para você, Megali, para a Gabi, para o Marcelo, para todo mundo que está acompanhando a Band News FM. Como você falou, principalmente o primeiro tempo. Acho que o time teve ótima atuação coletiva, mesmo com algumas posições modificadas. O Éder Militão sendo testado na lateral direita. O Paquetá como segundo volante teve uma ótima atuação. Alguns destaques individuais. O Neymar foi muito bem no jogo. Deu duas assistências. O Richarlison marcou dois gols. O Marquinhos de cabeça tinha aberto o placar. Vitória por 3x0 contra a Gana. Acho que se Gana não é um adversário que oferece tanta resistência. Acho que no primeiro tempo Gana, principalmente, demonstrou muitos defeitos. Mas o Brasil também fez por merecer os 3x0. E criou chances até para mais gols. O Rafinha poderia ter feito um. Tentou uma bicicleta. O Vinícius Júnior teve boas chances também. Então, o Brasil convenceu no segundo tempo. Depois, na segunda etapa, o Tite fez mais testes ainda. Fez seis substituições. Gana acertou um pouco mais a marcação. O jogo caiu de intensidade. Mas os franceses aqui gostaram. Os franceses aplaudiram bastante a seleção brasileira. Comentaram sobre o poder ofensivo da seleção. Então, acho que foi um bom teste. Terça-feira, lá em Paris, tem jogo contra a Tunísia. E, sim, o último jogo antes da Copa. A seleção brasileira ganhou folga depois do jogo de ontem. Os jogadores foram liberados para curtir o fim da noite de sexta. Com a família, com amigos, para fazer turismo. Enfim, o que eles quiserem. Só se reapresentam hoje à noite, já lá em Paris. Aí, amanhã, volta a preparação para esse amistoso contra a Tunísia. Megalho. O cara, o Marcelo do O.A., mas o Brasil brigou com o bêbado. Bom, duas coisas. Primeiro, você briga com o bêbado, você bate. O Brasil bateu. E, segundo, Gana é um time de Copa do Mundo. Está classificado. Vai disputar a Copa do Mundo. Está em preparação. Então, não é essa mosca morta. O que você achou do Brasil ontem? Ah, Megalho, eu achei, poxa, legal. É o que você falou, né? Tem que ganhar e ganhar bem. E de um time que é muito mais fraco, o Brasil fez isso, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o mais importante de um amistoso como esse, e principalmente o amistoso que vem aí na semana que vem, são os testes. O que o Tite está pensando, né? Acho que o torcedor precisa botar isso em mente quando assiste a um amistoso que não tem valor competitivo, né? Ele fez ontem algumas mudanças interessantes. Ele recuou o Paquetá, virou meio que um segundo volante ali. O Neymar de camisa 10, que eu acho que é cada vez mais ele é mesmo esse cara. Ele não tem mais a mesma velocidade. Os três atacantes lá, né? Rafinha, Vini e Richarlison, três caras que estão muito bem. O Alex Telles pelo lado esquerdo, que distoou um pouquinho do time, porque ele tinha uma função meio que de armação, né? Ele não é mais um lateral. O Tite não tem mais aqueles laterais, Roberto Carlos e Cafu, porque não precisa mais disso, né? Então, ele talvez não jogou tão bem quanto se esperasse dele para aquela função. E as laterais são um problema mesmo da seleção brasileira e a gente vai levar esse problema para a Copa do Mundo. Não tem jeito. Mas eu gostei muito, principalmente do primeiro tempo. Acho que a atuação do Brasil foi a atuação que a gente tem visto da seleção brasileira nos últimos jogos das eliminatórias. Muito bacana. Tiago, você acompanha a próxima partida também? Sim, sim. Sigo aqui na França, né? Volto para casa, na verdade, né? Porque eu estou baseado em Paris, então estarei nesse jogo contra a Tunísia. Acho que vai ser um teste um pouco mais difícil. Acho que a Tunísia é uma equipe um pouco mais sólida que Gana. E como o Marcelo falou bem, né? O principal para esses jogos são o Tite tirar as dúvidas que ele tem na cabeça é fazendo testes para definir a lista final de 26 convocados para o Mundial, né? Acho que muita gente espera que o Pedro entre em campo, né? Está em muito boa fase no Flamengo. Foi convocado para ser testado, não jogou ontem. Tenho certeza que o Pedro vai ganhar alguns minutos. Talvez até comece como titular esse jogo contra a Tunísia. Tem alguns outros jogadores para serem testados, né? A zaga também, o Tite tem com certeza. Tiago Silva, Marquinhos e Militão na Copa. Convocou dessa vez o Bremer e o Ibanhes. O Bremer entrou no segundo tempo agora, no lugar do Tiago Silva. Eu imagino que o Ibanhes seja testado nesse jogo de terça-feira. Perguntaram para o Tite sobre favoritismo, se o Brasil era favorito. Enfim, aquela pergunta pegadinha, né? O Tite se saiu bem. Falou, bom, eu sou treinador do Brasil. Brasil, amarelinha, pentacampeão. A gente sempre vai ser considerado favorito. Sempre, mas não o favorito. Tem outras seleções aí que também estão fortes, que também podem ser chamadas de favoritas. França, Argentina. A gente está há pouco tempo da Copa, né? São dois meses, só menos de dois meses. Menos de dois meses. O Brasil está chegando nos cascos, né? No auge. Essa seleção está no seu melhor momento. Quem é que está no mesmo nível da seleção brasileira? Cara, eu acho que a Bélgica hoje joga um futebol interessante, parecido com o nosso. A Bélgica jogou agora pela Liga das Nações, né? Conseguiu vencer. Está brigando com a Holanda aí pela vaga na sequência e tal. A França tem um time maravilhoso. Dizem que eles estão brigando pra caramba entre eles lá. Não sei se isso é fofoca, se isso é verdade, enfim. Mas tem um timaço. Pra mim, a melhor seleção do mundo é a França hoje. A Argentina, todo mundo fala bem. Faz tempo que não pede. Mas também é como o Brasil não enfrenta, assim, times tão poderosos, né? Pra gente dizer assim, tá tão bem assim. Eu tenho dúvidas sobre a Argentina ainda. Não tenho tantas certezas, não. A Espanha é um bom time, mas eu acho que no nível do Brasil, França e Bélgica certamente estão. Mas daqui a dois meses, pode ser que as coisas mudem. Eu não levo muito a sério a Liga das Nações, não. Porque é um campeonato que, pra eles, é uma data FIFA com competição, né? A Inglaterra caiu pra Liga B, pra segundona deles lá. E é um belo time também. Então é melhor esperar a Copa do Mundo. Quando os astros se alinham, né? Na época da abertura da Copa do Mundo, muita coisa muda. Mas hoje, Brasil, França e Bélgica têm, pra mim, o melhor futebol de seleções do planeta. Ô, Thiago, você tá corrido o tempo aí? Eu sei que você tem um trem pra pegar, mas que horas? Eu faço o caminho de volta pra estação. Agora eu tô pertinho da estação. Sai às duas horas da tarde daqui, nove do Brasil. Tá quase. Mas que horas são exatamente seis? Teve uma sirene lá. Oito e quarenta e dois aqui. Então faltam 18 minutos. Mas é só chegar e entrar, né? Dá tempo. E só chegar e entrar. Essa é a vantagem de viajar de trem aqui na Europa, né? Não tem aquela burocracia toda de pegar voo, né? Tem que passar em raio-x, fazer check-in, chegar antes. É só entrar no vagão. Então tenho mais alguns minutinhos pra esse bate-papo com vocês. Eu ia perguntar qual que é dessa cidade aí de Leavre. Porque eu fui ver no mapa agora. Ela fica ali naquela região da Normandia em que aconteceu a batalha, né? De quarenta e quatro. Que os aliados começaram a tomar de assalto a Europa. Foi por aí que aconteceu a batalha da Normandia? E o que que essa cidade tem de especial, além do cais que eu tô vendo aí atrás? Tem um porto aí também, né? Sim, sim. Não, historicamente é exatamente isso. Aqui nessa região da Normandia, não só aqui em Leavre, mas tem cidades próximas. Doville, Dunkerque, Etretar também. São as praias do desembarque, né? Tem outras mais descendo pra baixo na região da Bretanha, mas é tudo Normandia. Onde aconteceram os desembarques mesmo das tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas depois, a Leavre foi bombardeada e parcialmente destruída. Foi reconstruída depois. Uma das pessoas que foi chamada pra ajudar nessa reconstrução foi o arquiteto brasileiro o Niemeyer. O Oscar Niemeyer tem um papel importante nessa reconstrução de Leavre. Inclusive, tem um monumento aqui no centro chamado Vulcão, que é obra dele, que foi feito pelo Niemeyer. E é uma cidade portuária. É o maior porto da França. Então, vocês estão vendo aqui atrás de mil, estão na região das docas, né? Tem uns veleiros aqui, uns barcos. E mais pro lado, tem uns navios maiores. É um porto importante aqui da Europa inteira. Não é uma cidade tão grande. São 180 mil habitantes. Pro padrão da França, é uma cidade mediana. Não tem muitos atrativos, não. Até porque o clima não ajuda muito, né? Tá a 16 graus agora, o clima é quase sempre fechado. O que é difícil ter um solzinho nessa parte da França. O Thiago falou de Dunkerque. Não deixem de ver o filme, se não viram ainda. Dunkerque, né? Do Christopher Nolan. Um filmaço. Maravilhoso. Com a Dunkerque. Christopher Nolan, diretor do Batman, do Inception, né? Agora ele lançou um outro. Tenet? Tenet? É isso, né? Eu não entendi. E o bom do Dunkerque é que esse dá pra entender. Esse é o bom do Dunkerque. Esse compreende, né? Você entende. Você entende direitinho. É o filme do Christopher Nolan que dá pra entender. É de arrepiar. Assistam. Dunkerque tá nas redes sociais aí, nos streamings da vida. Ô, Thiago, corre lá, meu velho. Faltam 16 minutos. Não, eu fiquei chocada com a calma dele. Eu, com 18 minutos, já tava assim, ó, tendo uma síncope pra chegar nesse trem. Não, mas você já foi a estação de trem da Europa. Já, mas eu sou muito nervosa. Não é que nem embarcar, né? Não é que nem a estação do Tietê. Não é que nem o... Sem embarcar, não. É moleza. Não, e essa estação aqui de Gileavra é pequena. Já até chegou aqui, piscou no meu celular a mensagem que vai sair da Via 3 o trem. Então, assim, é bem organizado. Vou só fechar aqui as coisas, o equipamento, e já entro no trem. Acho que vai ser tranquilo, assim. Amanhã a gente tá junto. O Brasil volta a treinar amanhã. Depois, segunda-feira também. A gente vai se falando na programação do Band News. Tá tempo de comer um croissant ainda. Abraço, Thiago. Boa viagem. Valeu, um abraço pra vocês. Obrigado. Ô, Duó, que mais que a gente pode falar ainda desse jogo aí contra a Tunísia? Tunísia tem bala? Eu só ia dizer que os ouvintes se manifestando, muito otimistas, assim. Você falou que a seleção chega aí no auge e o pessoal tá otimista. Eles acham que o Hexa vem esse ano. Eu não tava. Eu fiquei. Eu não tava. Eu achava que faltava ali. Talvez eu ainda ache. Eu já falei isso, né? Que é uma expressão meio politicamente incorreta, mas testosterona. Falta um cara que bata no peito e fala, na hora que precisar sou eu. É o Romário no meio daquele monte de zagueiro sueco na semifinal de 94, ele com 30 centímetros de altura, os caras com 14 metros, ele foi lá e fez um gol de cabeça. Falta esse cara. Falta uma mulher, né? Falta uma mulher nessa seleção. Exato, exato. Mas talvez isso seja compensado pelo excesso de talento, né? Especialmente do meio campo pra frente. O Brasil tá chegando muito bem, com muita gente boa, né? O que nem sempre funciona, né? Porque às vezes os talentos soltos ali nem sempre funcionam bem juntos. É, o Quarteto Mágico, né? É. É, mas 2006 faltou o comprometimento dos caras, né? Nós chegamos com quatro gênios, três deles estavam gordos. Isso é absolutamente inadmissível pra uma Copa do Mundo e pouca gente diz isso, mas é a verdade. Por isso que não ganhamos aquela Copa. Mas esse time, ele tem uma vantagem em relação a isso que a Gabi falou, porque o Tite é um cara que sabe armar defesas muito bem. O Brasil leva poucos gols. E isso é uma coisa muito importante pra um torneio de tiro curto, que tem um mata-mata maior do que a fase classificatória, como é a Copa do Mundo, né? O meu único senão são as laterais, mas eu acho que aí não tem muito jeito, porque a gente não tem muito pé de obra, né? Quem poderia substituir o Danilo, o Alex Telles? São os mesmos. O Alexandre não tem muita diferença do Alex Telles. E do lado direito, a gente ainda fala do Daniel Alves, né? Assim, é uma coisa geracional que faltou formar. E a gente não vê nos grandes times da Europa laterais de primeira linha como a gente já teve muitos. Não só Roberto Carlos e Cafu, podia fazer uma lista enorme aqui de grandes laterais. Serginho, que o Megali conhece bem, jogou no São Paulo, jogou no Milan há muito tempo. Era um gênio. A gente não tem mais isso. Mas também as outras seleções não são perfeitas, né? Com exceção da França, que eu acho que é um time que tem grandes craques em todas as posições, do gol ao ponto esquerda. Os outros times têm jogadores normais também, né? A Bélgica tem jogadores normais. Copa do Mundo é muito momento. Como é que os caras chegam ali? O que acontece naquela preparação que esse ano vai ser mais curtinho? Uma semana só? Quanto ao jogo da Tunísia, eu acho que o Brasil vai pegar um time que se defende mais e melhor do que Gana. Então talvez tenha mais dificuldade para chegar na área do adversário, de fazer gols. E aí isso pode trazer, do lado nosso aqui, uma certa pressão. Poxa vida, um ataque de 100 gols está com dificuldade. Mas o futebol de hoje é assim. Times que botam 10 caras na área, viram um jogo de handball, dificulta. Eu acho que esse vai ser o teste para o Brasil. E tomara que o Pedro entre, né? A gente quer ver mesmo o Pedro jogar com a camisa da seleção brasileira mais uma vez. Dessa vez ele não botou. Botou o Matheus Cunha, acho que por uma questão de tempo de casa. Matheus Cunha ganhou a chance primeira. É, o Pedro está merecendo mesmo. Agora, você falou do Serginho aqui, escapou uma lágrima, entrou um cisco no olho. Nada contra o Reinaldo, gosto muito do Reinaldo, mas naquele tempo a gente era tão feliz. O Serginho jogava muita bola. O Serginho era reserva do Leonardo, você lembra disso? Lembro, claro. Pô. Aliás, cada lateral que já passou pelo São Paulo, hein? Leonardo, Cafu, Serginho. Ô, meu Deus. Marcelo Duas, sempre um prazer, meu irmão. Bom sábado para você. Como é que está a escala aí para o fim de semana? Poxa, hoje tem um jogo especialíssimo para a gente transmitir. Daqui a pouquinho, já estou até pronto aqui. Daqui a pouco eu vou para a Neoquímica Arena, porque tem a final do Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians Internacional. E eu vou para lá com muita honra para transmitir esse jogo. O Internacional nunca foi campeão, vai tentar esse título. O primeiro jogo empatou lá em Porto Alegre. O Corinthians é uma dinastia que não perde nunca. E a gente vai para lá com 40 mil torcedores, recorde. Deve ser um recorde histórico do futebol feminino no Brasil e de clubes. E a gente vai estar lá para ver essa festa de perto e transmitir na Band News FM, que é muito bacana. É amanhã à noite, o Silva Júnior transmite São Paulo e Havaí. À noite, Campeonato Brasileiro. Aí sim, o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino volta à frequência da Band News FM. Um fim de semana mais light, porque tem data FIFA, a seleção brasileira joga. Mas muito especial, porque hoje à tarde é delas. Que legal esse momento do futebol feminino, né? A gente ter um recorde de público em Wembley na final da Eurocopa. Recorde atrás de recorde aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom e veio com tanto atraso, né? Veio com 100 anos de atraso em relação ao futebol masculino. E sempre tem o chato. Ah, mas futebol feminino é chato. A goleira não sei o que lá. Cara, tudo bem, você não é obrigado a assistir. Não, e esse jogo foi impressionante. A velocidade em que os ingressos acabaram. Foi impressionante. Então, cara, as pessoas estão felizes. As meninas estão se sentindo representadas. O futebol está melhorando. Foi-se o tempo que futebol feminino parecia... Não é mais. Não é mais. Os jogos estão cada vez melhores. E o cara fica ainda, né? Você é futebol feminino... Cara, você não é obrigado a escrever e falar tudo o que você pensa. Guarda pra você. Guarda pra você e não assista. Beleza. Não tem nenhuma lei obrigando, cara. Deixa as meninas serem felizes. A gente ser feliz. Diga lá, Dó. Não, eu acho que você está coberto de razão. E tem assim... As pessoas falam da qualidade de alguns jogos de futebol feminino. Talvez não assistam todas as rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falo de cadeira porque transmito muitos... Tem muito jogo ruim aqui. Não é uma questão de gênero. É uma questão de desenvolvimento do esporte no Brasil. E não é só no futebol. São em outros também. O primeiro jogo da final foi um jogo de extrema qualidade técnica e tática entre as duas equipes. E eu acho que hoje vai ser a mesma coisa. O Corinthians é muito bem treinado. O Internacional também é muito bem treinado. Eu sou um privilegiado, como todos nós, de ver esse momento acontecer. E de ver mulheres narrando jogo de futebol. Reportando, comentando, produzindo. Fazendo tudo dentro de uma transmissão esportiva. Cobrindo o futebol como nós sempre fizemos. É um momento mágico da história da humanidade. Não só do futebol. E é um privilégio ver isso de perto. Quem não quer aproveitar, eu lamento. Marcelo Duol, sempre um prazer, meu irmão. Bom trabalho, bom fim de semana.